Bota o copo pro alto, vamos beber Nós vamos curtir a vida, vamos beber Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber Bota o copo pro alto, vamos beber Nós vamos curtir a vida, vamos beber Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber E só essa champanhe E elas ficam loucas Começam a rebolar Com o dedinho na boca Quem tá chamada aí Então levanta a mão Vem que tá tudo liberado E eu tô de pação Empina aí na minha É bom aí, vem que canto Vem que tu rola que eu Quero te ver dançando A noite já é nossa Vem que hoje é funk mesmo A loucação traz a bebida Que eu tô com o dinheiro Bota o papo pro alto Vamos beber Nós vamos curtir a vida Vamos beber Eu tô cheio de dinheiro Vamos beber Iê, 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 iê Bota o papo pro alto Vamos beber Nós vamos curtir a vida Vamos beber Eu tô cheio de dinheiro Vamos beber Iê, 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 iê Iê, iê, iê Com o João Lucas de Barcelona Iê, 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 iê